Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. A equação de uma das assíntotas da hipérbole representada pela equação 4x² menos y² menos 16x mais 6y menos 9 igual a 0 é? Aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir para uma resolução. Mas antes já deixe aquele like se você apoia a produção deste tipo de conteúdo. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos. Galera, é dada a equação aqui de uma hipérbole e ele pede a equação de uma das suas assíntotas, né? A hipérbole, como essa daqui, vai ter duas assíntotas. Ele quer a equação de uma delas. Bom, vamos lá. Eu vou começar agrupando aqui os termos em x, tá? Eu tenho aqui 4x² e aqui eu tenho menos 16x. Eu vou escrever primeiro, tá? Agora eu vou colocar os termos em y. Temos aqui menos y², aqui mais 6y, e aqui eu vou colocar esse menos 9 ainda, tá? Menos 9. Igual a 0. Eu só reorganizei as parcelas que a gente tinha aqui, né? O 4x² está aqui, o menos 16x está aqui, o menos y² está aqui, o mais 6y está aqui, o menos 9 está aqui e isso tudo é igual a 0. Muito bem. Agora, o que o senhor vai fazer, professor? Eu vou colocar o número 4 em evidência. Vem aqui, ó. Aqui eu tenho 4x² e aqui eu tenho menos 16x. Eu vou colocar 4 em evidência. Como eu coloquei 4 em evidência, daqui vai vir x². E daqui, como eu coloquei 4 em evidência, daqui vai vir menos 4x. Ok. Aqui eu tenho menos y² mais 6y menos 9. Isso tudo é o mesmo que o oposto de y² menos 6y mais 9. Você concorda? Isso aqui que eu tenho em cima é o oposto de y² menos 6y mais 9. É o oposto, tá? Bom, isso tudo é igual a 0. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar o método de completar quadrados. Como assim, professor? Observe. Aqui dentro, ó, eu tenho x². É como se fosse o quadrado do primeiro, tá? Aí eu quero menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, para usar essa técnica, eu vou escrever isso aqui da seguinte maneira. Esse menos 4x eu vou escrever assim, ó. Menos 2 vezes x vezes 2. Perceba que continua o mesmo menos 4x, ó. Porque menos 2 vezes 2 é menos 4. E o x está aqui. Mas escrevendo dessa maneira, fica mais fácil para eu utilizar o produto notável, né? O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Opa, então o segundo é o 2. Então, eu vou acrescentar aqui o quadrado do segundo. Vou acrescentar aqui, ó, o quadrado de 2, isto é, 4. Adicionei ele aqui. Perceba que esse mais 4 não estava aqui. Eu adicionei aqui, tá certo? Artificialmente. Então, para compensar, eu vou ter que adicionar do outro lado da igualdade, não mais 4, mais 16. Porque quando eu coloquei mais 4, que não tinha aqui, na verdade, do lado esquerdo da igualdade, eu coloquei 16. Porque esse 4 é multiplicado por esse 4 aqui. Então, quando eu coloquei esse mais 4, que não tinha do lado esquerdo da igualdade, na verdade, eu adicionei 16 unidades. Então, do lado direito, eu também vou adicionar 16 unidades. Essa parte aqui já é um trinômio quadrado perfeito. É o quadrado de y menos 3. Observe, ó, o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo está aqui e o quadrado do segundo está aqui. Então, esse aqui já era um trinômio quadrado perfeito. Isso tudo vai ser igual a quanto agora? Igual a zero? Não. Igual a zero mais 16. Por que mais 16? Explicando de novo. Quando eu coloquei esse mais 4 bem aqui, ó, que ele não existia antes, eu coloquei artificialmente. Então, eu adicionei 16 unidades ao lado esquerdo da igualdade. Para que permanecesse igual, eu tive que adicionar 16 do lado direito também, tá? Então, aqui eu vou ficar com 4, certo? E isso tudo aqui agora eu posso escrever como um quadrado. O quadrado de quem? O quadrado de x menos 2. Concorda comigo, ó? x menos 2 ao quadrado. O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo e o quadrado do segundo, tá? Então, eu vou repetir essa parte aqui. E do lado direito, zero mais 16 dá 16 mesmo. Muito bem. Agora eu vou dividir todo mundo por 16 para que a equação se aproxime cada vez mais da sua forma reduzida, né? Na forma reduzida da equação da hipérbole, aqui desse lado fica o número 1. Por isso, eu vou dividir todo mundo por 16. Perceba que aqui eu coloquei um denominador 16, aqui também. E aqui, ó, 16 dividido por 16 é igual a 1. Muito bem, estamos quase lá. Vamos agora simplificar essa fração aqui. O 4 por 4 dá 1. E o 16 por 4 dá 4. Então, com o que a gente vai ficar? Ficaremos aqui com x menos 2. Tudo isso ao quadrado. Dividido por 4? Professor, dividido por 4, professor. Mais 4 é o mesmo que 2 ao quadrado. Logo em seguida, nós temos o quê? O quadrado de y menos 3. E o denominador é 16. Mais 16 é 4 ao quadrado. E do lado direito, ficamos apenas com 1. Prontinho. Encontramos a forma reduzida da equação da hipérbole. A partir daqui, nós podemos concluir que essa hipérbole é horizontal. Mais do que isso, podemos dizer que a metade do eixo principal vale 2 e que a metade do eixo conjugado vale 4. As equações das assíntotas de uma hipérbole como essa podem ser dadas da seguinte maneira. Aqui nós temos y menos 3, né? Então, y menos 3 igual a b sobre a. No caso, o b vale 4 e o a vale 2. Que multiplica x menos 2. Então, essa é a equação de uma assíntota. E a outra é a mesma coisa, só que muda o sinal bem aqui. Então, a outra é assim, ó. y menos 3 igual a menos 4 sobre 2, tá? b sobre a, né? Só que aqui negativo na outra, na descendente aqui é negativo e aqui é na ascendente. E que isso multiplica x menos 2, né? Então, a gente vai trabalhar com essas duas equações aqui das assíntotas e ver qual delas que corresponde a um desses itens, tá? Aqui nós teremos y menos 3 igual a quanto? 4 sobre 2 é 2. Que multiplica x menos 2, né? y menos 3 igual a quanto? 2x menos 4. Agora, eu posso reescrever isso aqui como 2x, tá? Esse y eu jogo para o outro lado, vai menos y. Esse menos 3 eu jogo para o outro lado, vai mais 3 com menos 4, dá menos 1. Como eu joguei esses dois aqui para o outro lado, então ficou igual a zero, não restou nada do lado de cá. Então, essa daqui é uma das assíntotas. Mas você percebe que essa equação não está presente em nenhum dos itens. Então, vamos para a outra equação. Aqui teremos y menos 3 igual a quanto? Menos 4 sobre 2 é menos 2, que multiplica x menos 2. y menos 3 igual a menos 2x. Agora, menos 2 vezes menos 2, mais 4. Agora, vamos reorganizar. Vamos jogar esse menos 2x para lá. Para o lado esquerdo, vai 2x. Aqui já temos mais y. Jogando esse mais 4 para o lado esquerdo, vai menos 4, com menos 3 que tem aqui, dá menos 7. Como eu joguei esses dois termos para o lado esquerdo, isso tudo fica igual a zero. Então, essa aqui é a outra equação que corresponde à outra assíntota. 2x mais y menos 7 igual a zero, que é a equação que está presente no item A de avião. Essa daqui era uma das questões mais específicas, digamos assim, da prova, que a pessoa tinha que ter conhecimentos especiais sobre hipérbole. Se você está estudando para essa prova, talvez você queira ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, aqui em Fortaleza. O telefone é 987 26 5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!